O Dijinei é um dos mais de 60 voluntários da unidade da Alcoa Poços de Caldas que abriram mão de um dia de folga e vieram participar da ação. Hoje seria um dia de folga, né? Isso aí faz parte lá já dos voluntários, né? Totalmente, quem já assim aceitar, vim de livre, espontânea, vontade, falando assim, vem pra ajudar e contribuir pra melhoria da comunidade. Além dos voluntários da empresa de alumínio, alunos, funcionários da escola e até o pequeno Miguel botaram a mão na massa. O importante é que a gente também está em parceria com a escola. Então, os funcionários, os professores estão sendo capacitados e também vão colocar a mão na massa da organização pra eles poderem manter isso depois. Aqui na escola municipal Wilson Ed Molinari, que fica na zona oeste da cidade, cada grupo ficou responsável por uma tarefa. Tinha o pessoal que fazia manutenção em mesas, cadeiras, armários. Outros organizavam arquivos. E também os que ficaram por conta de organizar centenas de livros da biblioteca. Depois que os livros são separados na biblioteca, eles são trazidos pra este container. Daqui, após uma avaliação, todo esse material pode ser encaminhado pra outras unidades escolares, instituições, pra ser reutilizado. Os actions, que em inglês significa ações, fazem parte de uma série de serviços comunitários realizada pelo Instituto Alcoa. Nesse action, o que a gente faz? A gente reúne os nossos voluntários. Então, hoje aqui a gente tá em torno de 30 voluntários, entre funcionários, estagiários, terceiros e familiares, pra contribuir com a escola na atividade de 5S, que é a parte de organização. E tudo isso aconteceu por causa da Stephanie. A escola foi selecionada para receber este mutirão após ela vencer o concurso de redação do projeto Menina Mulher, também da Alcoa. Foi uma sensação muito boa, pois é, com a minha premiação, eu posso ficar ajudando a escola a poder fazer essa organização, que é muito boa pra ajudar, incentivar as outras pessoas a organizar essas coisas. Tá tendo uma palestra sobre isso e é muito bom e eu adoro. A gente sempre tá envolvendo os nossos alunos, a escola, a participação nas empresas, nas parcerias, isso estimula e eu tenho certeza que esse aprendizado, essa passagem dela aqui pela escola, vai marcar tanto pra escola quanto pra ela.